Tudo bem com vocês? Vou dar um giro Olha o meu cabelo Campar E tem um gato dormindo ali Com um cavalo do palmejo Que não sei o que parece aquele cavalo Um urso Eu só forrei a cama Preparei o cenário para gravar Não liguei pisca pisca Esqueci de colocar o quadro Os dois quadros que caíram Porque estes dois quadros Sinceramente Tem alguém que fica futucando esse negócio A madrugada toda Porque só cai de madrugada Você cola, ele passa o dia todo colado E quando chega de madrugada ele vai lá e ele trola E eu esqueci de tirar as sandálias dali Vamos de vídeo Vou tentar não deixar esse vídeo Muito grande Vou parar Pois é Eu consigo tomar topada Sentada Esse é o nível de Lilian Rees Vou parar de ficar girando nessa cadeira Para depois vocês não virem reclamar Porque Eu diminuí até o né E o tá, não foi? Deixa aqui nos comentários Se eu parei mais de falar Tá e né Não porque eu resolvi Eu recebi um comentário da semana Que estava assim Aff Tanto Tá, 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 tá Aí peguei e botei embaixo Tá, 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 tá Obrigado por você comentar Mas Vamos parar de falar de lero lero Porque eu não quero deixar esse vídeo Com mais de 20 minutos Eu quero terminar ele em 15 O vídeo de hoje Especificamente Deixa eu me afastar mais um pouquinho É porque eu tenho que ficar no computador O vídeo de hoje É sobre Vou responder As perguntas Mais impertinentes Que vocês estão tendo Depois do meu BC Mas a gente já começa O As respostas Assim Não uso Mais Enem Já tem 8 meses Que eu não uso mais Enem Então Vai ficar Em alguns vídeos Fixado No topo Do comentário Não uso mais Enem O link do meu Big Shop E o link do vídeo Onde eu falo Porque eu parei de usar o Enem Tá Então Pra vocês que me perguntam Em todos os vídeos Tá usando o Enem Não uso mais Enem Já tem 8 meses Tá E eu vou começar Logo com a pergunta Da Brothers A.M. Feitosa Oi Lili Tudo bem? Tudo ótimo Por que você cortou o cabelo? Deu algum corte químico? Beijos da Selma Tá todo mundo perguntando Se eu cortei o meu cabelo Por causa de corte químico Ou porque eu dei um botox Que eu dei progressiva Que eu dei selástica Eu uso o Enem Ah O mínimo Minha decisão de fazer o BC Não foi porque Eu tive corte químico Nada disso Foi porque o cabelo Tava se partindo O cabelo tava quebrando E isso tava me deixando Super agoniada Super triste E a única maneira Que tinha de eu fazer Essa quebra Parar Era cortando Tirando O que tava causando Então eu tirei Toda aquela parte Morta Do cabelo E fiz o Big Shop Tá Então não foi por causa De corte químico Eu cortei o meu cabelo Porque eu queria Me livrar do Enem Só por isso Certo Vamos pra próxima pergunta Antes de eu responder Pra próxima pergunta Eu vou falar uma coisa Pra vocês Em relação Em cortar as pontas lisas Que todo mundo Em todos os vídeos Fica falando Corta as pontas lisas Corta as pontas lisas Gente Se for pra eu cortar A ponta lisa Desse cabelo Eu vou ficar Careca Então é melhor Passar a máquina A parte de trás Dessa parte aqui Dividindo de orelha A orelha Pra trás É Aonde eu vou Essa semana Eu vou ter a professora Cortar Todas as pontinhas lisas Que ela achar Dessa parte daqui Dividindo de orelha A orelha Pra trás Tá Essa parte aqui da frente Não tem como cortar Pontas lisas A não ser Dessa parte aqui Que vocês viram Ó Tão vendo Que dá pra cortar Tirar as pontas lisas Eu vou tirar Essa parte aqui da frente E principalmente Essa parte aqui Onde eu fiz Essas tranças malucas É a parte que tá Mais lisa Do meu cabelo Não tem ponta lisa aqui É o cabelo que tá alisado Então o meu cabelo Agora tem que entender Que ele tem que tomar forma Tá Então o meu cabelo Ele ainda é Quimicamente alisado E vai demorar sim De formar os cachos A parte daqui Que formou Mais rápido São partes Que são Dificilmente De alisar Entenderam? Basically Faz um vídeo A New Kimara Faz um vídeo Falando sobre cabelo Agora depois que você cortou O que aconteceu Quem gostou Quem não gostou Acharam O que vocês não acharam Eu acho que eu tive outra pessoa Que fez essa mesma pergunta E eu vou responder Eu tô fazendo um vídeo No canal Aquelas pessoas que gostam de ouvir mentiras Eu não aguento mais Eu não aguento mais Como o cabelo fosse dela Se não Cabelo Sou meu Então Poucos amigos meus Que não gostaram Né? Mas aí Meu amor Ninguém compra meus cremes De cabelo Quem compra sou eu Né? Então Eu sei Se eu corto Se eu não corto Se eu fico Se eu não fico Tá? Então as pessoas que não gostaram Que criticaram Que Me discriminaram Não acrescentaram nada Na minha vida Eu continuo sendo A mesma pessoa Palhaça de sempre Né? E aquelas que gostaram Né? A minha mãe no começo Não aceitou No primeiro dia Não aceitou Mas ela tem que aceitar Porque eu já cortei Cabelo no colo E acabou Então A gente com a minha cunhada Conversou com minha mãe Explicou ela a situação E ela me pediu desculpa Pelo que ela tinha me dito Né? Eu já esperava A reação de minha mãe Era a única reação Que estava me preocupando Era da minha mãe Mas eu já esperava Tá? E pra mim foi dolorido Ouvir o áudio dela Sim Foi dolorido É claro Mas fazer o que? Eu já tinha me aceitado Já com o cabelo curto E não era ela Que ia mudar A minha decisão De cortar o cabelo Sinto muito E era o único comentário Que me preocupava Era o de minha mãe O resto, meu amor Joguei no balde do lixo Neste nível Estava nem aí É... Eu... Estou me aceitando aos poucos Estou aceitando este cabelo Eu estou aceitando De que eu não preciso Estar passando fonte de calor Eu fiz o desafio Comigo mesmo Que eu ia ficar Mais ou menos Uns seis meses Sem colocar Fonte de calor No cabelo Fonte de calor Que eu falo, gente É... Prancha Tá? Porque secador Eu... De vez em quando Quando eu durmo de cabelo molhado Eu seco o cabelo Quando lavo o cabelo à noite Eu seco o cabelo no secador Ah, não é secar Fazendo escova Eu agora estou usando um difusor Para secar o cabelo Mas... Prancha Eu fiz um desafio Comigo mesmo Que eu ia ficar Seis meses Sem usar prancha No meu cabelo Porque eu quero tratar Esse cabelo Né? Então eu vou botar O meu cabelo Que era antes Aonde eu podia Deixar ele assim E aonde Quando eu quisesse Quando eu me desse na telha Eu escovava E pranchava E quando eu tirava a prancha Ele deixava assim É... Tem umas... Três perguntas aqui Que... Me fizeram Se eu ia voltar A alisar o cabelo De novo Quando ele crescesse Se eu ia usar Progressiva novamente Sim Eu vou voltar A alisar o cabelo Futuramente Né? Como eu falei a vocês Eu tenho uma meta Que eu vou ter na minha vida Ficar no mínimo Seis meses Sem alisar Sem pranchar o cabelo E sim Futuramente Quem sabe aí Eu volte A passar progressiva Eu volte A alisar os meus fios Tá? Porque eu gosto De meu cabelo liso E eu gosto Também do meu cabelo O jeito que ele está Pode me dizer Que ele está bagunçado Que ele não está arrumado Que ele não está definido Amor A jubinha é minha Então eu gosto Da jubinha Que Deus me deu Tá? É... Já respondi Da Adriana A Lilice Vai voltar a usar Progressiva A Alma Cigana Também perguntou Se eu ia voltar A alisar o cabelo Quando ele crescesse A False Margalhãs O que está achando A definição dos seus cachos Está usando alguma coisa Para crescimento Por enquanto Não estou usando Nada para crescimento O único creme Que eu estou usando Para pentear os fios Que já acabou Eu vou comprar outro É esse daqui Da Salon Line SS Cachos Eu gosto dele Porque ele dá Esse efeito molhado No cabelo E eu gosto Desse efeito molhado Né? Esse aqui é o Babosa definição Andulados e cacheados Creme para pentear Bírio extremo Controlo fís Ultra desembaraçante Esse aqui Curvaturas 2A BC Eu tenho que descobrir Qual é a curvatura Dos meus fios Mas não agora E eu estou usando ele Foi o primeiro creme Que eu comprei Para usar Mas eu vou comprar O da Soul Power Que Me indicaram E vou comprar Uma geleia também Que me indicaram Para estar usando Tá? A definição dos meus cachos Eu brinco direto Que um lado é do pai O lado é da mãe Os meus cachinhos Eu fico tão feliz Quando eu vejo eles Que é a parte de trás E essa parte aqui Eu estou gostando muito Dessa definição Que eles estão dando Né? E eu espero que Quando ele realmente Cachear todo Ele fique bonitinho Mas eu estou amando Os meus cachinhos Deixa eu ver aqui A Andrea Oliveira Ela pediu para falar Como foi a reação Da minha família Eu já falei Né? E se eu já me acostumei Já sim No primeiro dia que cortei Eu já me acostumei Com o visual Meu único estresse Na hora de definir Este cabelo Se eu já sofri Bully Ou algum tipo De discriminação Porque eu cortei o cabelo Sim, sofri Bastante Muitas pessoas Me disseram Que seu cabelo Ficava melhor Liso Seu cabelo Estava tão bonito E você fez Essa merda Né? É... Gente O povo Tem um apego Tão grande Mas tão grande Com o cabelo Que se ela ver Outra pessoa Cortar o cabelo Ela acha Assim no direito De ir lá e criticar Né? E ofender a pessoa É... Recebi discriminação Porque me disseram Que eu estava Como me dizem sempre, né? Que eu não tenho pescoço Que eu sou gorda Que cabelo curto Não combina com o meu rosto Que é gordo Não é no carinho É nessas palavras mesmo Esse cabelo não combina Porque você tem um rosto gordo Como se eu me importasse Que eu sou gorda Né? A pessoa já Se aceitou Há vários anos Né? Nessas condições Só que E pior agora Que eu comecei a fazer dieta É que Me disseram É... Que eu comecei a fazer dieta Por causa dos comentários Que eu recebi Que eu estava gorda Gente, eu só recebo Esses comentários Desde quando eu comecei a engordar Que eu sou gorda Eu já me aceitei gorda Eu comecei a fazer dieta Por causa da minha saúde Eu estava precisando Realmente Não é uma dieta Reducar Minha alimentação Parar de tomar Mais refrigerantes Que é o que eu estava tomando Todos os dias Colocar suco Começar a beber água Aquela coisa que eu não bebo Começar a colocar saladas e verduras Na minha alimentação Que é coisa que eu não fazia Então eu comecei a reeducar Totalmente a minha alimentação Não estou fazendo dieta Não vou deixar de comer pizza Não vou deixar de fazer bolo Não vou deixar de comer pastel Nada disso Eu simplesmente vou fazer O que eu fiz da outra vez E eu conseguir emagrecer Quando me der vontade De comer uma pizza Quando me der vontade De comer um pastel De comer uma coxinha Eu como uma fruta Mas não vou deixar de comer Não vou deixar de ir para a churrascaria Comer churrasco Não vou deixar de ir Uma vez no mês Para a pizzaria Comer pizza Não vou deixar de fazer Minhas receitas Porque eu tenho que fechar a boca Senão eu não esmagreço Nada disso Eu só reeduquei Minha alimentação Tá? Então as pessoas Me discriminam muito Para eu ser gorda Como se isso me atingisse E agora que eu cortei o cabelo Eu tenho um rosto gordo E esse corte está feio Estou nem aí Tá, Andrea? Um beijo Eu... Discriminação O Buller Eu jogo tudo na lata do lixo Não me acrescento na minha vida Em nada Caia! Como está a sua autoestima? Isso eu recebi muitas críticas Minha autoestima está lá em cima Cada dia mais Lá em cima Né? Muito feliz E sim Recebo muitas críticas Mas não estou nem aí Estou chegando A Pamela Santos Li você prefere Você pretende ficar cacheada? Ou vai usar a Botox Progressiva Eu vou pintar meu cabelo De Marcela de novo Mas não agora Vou botar o Marcela Mais vibrante Porque o Marcela Que está aqui Está um pouco escuro E... É... Se eu pretendo manter Meu cabelo cacheado Sim O meu cabelo Ele vai ficar Agora Nesse meu termo Eu vou manter ele cacheado E vou fazer tranças Tá? Porque eu vou fazer Projeto Rapunzel Vou começar a usar Prodeco para aquecimento Vou fazer as tranças Que é o que vai Me ajudar bastante Nessa minha transição Principalmente Nessa parte lisa Aqui Então eu vou colocar as tranças Vou tirar depois de dois meses Vou ficar sem as tranças Durante um mês Depois de dois meses Eu volto de novo Então eu vou ficar Nesse meu termo Se eu ver que o cabelo Ficou realmente Bonito Que eu vou ter aquela paciência De manter os cachos Eu vou continuar cacheada E alisando meu cabelo Como me der a telha É assim que eu quero Deixar o meu cabelo Tá gente? Não é que eu estou assumindo Minhas raízes Nada disso Eu quero deixar o meu cabelo Como ela era antes Quando eu tinha liberdade Se eu quisesse deixar natural Eu deixava Quando eu quisesse Pranchar e escovar Eu pranchava e escovava Um beijo Pâmela A Camila Farias Você teve medo De se arrepender Manda beijo Para sua amiga Baiana Que mora em Brasília Um beijo Mila A Mila tem um canal no Youtube Então eu vou deixar Aqui na descrição Para vocês Não Para encerrar o vídeo Não me arrependi De ter cortado o cabelo Eu me arrependo De ter Não ter feito isso Antes Quando eu comecei a cortar As duas vezes que eu cortei Mas eu não me arrependi De jeito nenhum De ter cortado o meu cabelo Eu estou amando Esse nu visual Essa nova etapa Da minha vida Sempre gostei de mudar E não ia ser agora Que ia ser diferente Eu já tinha cortado Assim meu cabelo antes Quem me segue Desde o começo Sabe que meu cabelo No começo dos vídeos Ele era aqui E é o mesmo corte Gente Só muda uma coisa Né A franja não está de índio Que a franja era aqui E o cabelo Não está escovado E pranchado Mas foi um dos primeiros cortes Que eu fiz radicalmente No meu cabelo Depois eu acho Que da terceira aplicação De Ener Logo no começo Eu usei Que o cabelo Estava deste tamanho A única diferença Que estava pranchado E escovado Só isso Tá E estou muito feliz Com o meu visual Estou muito feliz Com minha nova vida Estou muito feliz Com as coisas Que eu estou fazendo Né Eu estou muito feliz Com o rumo Da minha vida Estar tomando Eu agora aprendi Desde um ano Pra cá Eu aprendi A esperar A confiar E só depois fazer Né A pensar Realmente No que eu quero No que eu quero Se é isso mesmo Esperar Dar um tempo Pra ver se é isso mesmo Que eu vou fazer Pra não dar nada de errado Então São fases Que eu estou vivendo Que eu estou Me amando Que eu estou me aceitando Mais ainda Né E estou me ajudando Em Muita coisa E o melhor de tudo O apoio de família O apoio de amigos É a melhor coisa E eu quero deixar Um conselho aqui A vocês Não deixem Que ninguém Mande Na sua vida Não deixem Que ninguém Mande Na sua autoestima Não deixem Que ninguém Lhe diga Regras As regras Quem faz É você Se você se sente bem Cortando o cabelo Se você se sente bem Pintando o cabelo Se você se aceita Do jeito que você é As coisas Só Fluem Tá Na sua vida Quanto mais você Se realiza O que as pessoas Falam da sua vida O que as pessoas Falam de você Não importa Então eu vejo Muitas meninas Que querem Fazer o Big Shop Que não aguentam mais Tão sofrendo Mas deixa de fazer Porque O marido Falou alguma coisa Que magoou A mãe Falou alguma coisa Que magoou A sociedade Falou alguma coisa Que magoou E ela Não faz Porque O que mais importa É a opinião Dos outros Do que O que eu quero Dentro de mim Então Eu aprendi uma coisa Se Eu quero Eu converso Com Comigo Mesma Eu paro Para conversar Com Eu Eu Interior Esqueço A sociedade Esqueço O mundo E converso Comigo Mesmo Se é isso Que eu quero Se é isso Que vai fazer Bem Se é isso Que vai aumentar Minha autoestima Eu vou lá E faço Tenho Amigas Que tem Liberdade Como a Virginia Como a Jaque Como Algumas amigas Do grupo Lilináticas Como a Aline Bombonco De vez em quando Eu falo com ela Então Que eu tenho Liberdade De chegar Para mim E falar Li Eu não acho Certo Mas se você Quer fazer Eu lhe apoio A Virginia Eu converso com a Virginia Todos os dias Eu só não falo com a Virginia Quando o Márcio está em casa Aí a Virginia não fala com ninguém Mas Eu converso muito com a Virginia E Ela sempre me apoia em tudo Quando eu falei Ela que eu ia cortar o cabelo Não estava aguentando mais Ela me apoiou E tudo Eu peguei Comprei a tesoura Mostrei ela Fiz o Big Shop E tudo Então Antes de você fizer Alguma coisa Muitas pessoas Ah eu vou afrontar Não estou afrontando ninguém Eu estou Me libertando É uma liberdade Que eu precisava Cortar este cabelo Era uma coisa Que eu precisava Me libertar Nem que depois Eu vou utilizar Os meus fios Mas Eu precisava realmente Me libertar Do ENER Se vocês acham Que eu ainda estou livre Da química Estou livre do ENER Não Não estou Por mais que eu tenha cortado A parte que estava morta O meu cabelo Ainda tem ENER Ainda tem A química do ENER Então agora É um processo Totalmente De tratamento E o mais importante Nesse Big Shopping Quando você vê Que realmente O Big Shopping É real Que o Big Shopping É uma coisa Que a pessoa Precisava se libertar Não é Modinha Nada disso Você vê Como a pessoa Fica Radiante Depois que ela Se liberta Depois de uma mudança De um visual Depois de tirar Duas pontas Do cabelo Né Dá toda a diferença Na pessoa Então se você Quer fazer Pintar o cabelo Cortar Fazer Acontecer Eu quero mudar isso Eu quero mudar isso Tudo na minha vida É o que você quer Realmente Então Jogue de lado A opinião Das pessoas E faça Porque o importante É a gente Estar bem Consigo mesmo Depois que você Aprender A se amar Meu amor O que lhe disser Não vai valer a pena Tá Você vai se fazer De mercador Não estou por aqui Saiu por aqui É neste nível Então essa é a minha Mensagem para vocês Está nesse vídeo Espero ter tirado A dúvida De todas Certo Um beijo E um cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau